Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso especial de Halloween. No vídeo de hoje, tô trazendo a Laiane pra ser minha cobaia de maquiagem, a maquiagem vai ser feita nela, tá? Então pessoal, lembrando, se vocês não forem inscritos ainda, se inscrevam aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu gostei e compartilhe com os amigos pra nossa família só crescer, tá? Pra dar um efeito de profundidade, a gente vai pintar essa parte aqui do olho dela de tinta, com tinta, tá? Eu aconselho a usar tinta guache, porque é mais fácil de sair, sai com água. Mãe, tá gelada? É gostoso de sentir o pincel? Gostoso de sentir o pincel? Geladinha, tinta. Ai, Hugo. A gente faz um reboco aqui, gente. Ela é inteligente, ó, a gente pinta debaixo do olho dela, ela olha pra cima. Então agora eu vou secar tudo com um secador. Ai, meu Deus. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Duas horas depois. E o olho dela seco ficou desse jeito. Aí, gente, ó, nós cortamos... Pai com isso. Nós cortamos alguns dentinhos desse daqui, ó. Tô torto. Não são tortos. Para de falar isso. Vão ser colados esses dentes aqui nela, que assim, ó, ela vai ter praticamente mais duas bocas, cada um em um olho. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela misturinha boa de cola com papel higiênico, mas procura ser um papel higiênico, aquele de folhas duplas, porque ele é mais resistente e vai colar mais rápido os dentes no olho dela. Depois que a gente colar os dentes, a gente vai secar com o secador. E aí, gente, vocês vão colando. E aí, gente, vocês vão colando. A gente cortou os dentes alternados. Não são todos do mesmo tamanho. Cada um de um tamanho. Eu acho que era pra ter que colar a cota do maior. Não, assim acabou. Não, é que não vai fazer o colo, senão você vai fechar o outro. Botar. Vários dentes. Gente, eu tô olhando pra baixo porque eu tenho um espelho aqui, eu tô olhando no meu espelho, tá? Mas não liga, não. Dentezinho, o olho já foi colado. Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai... Ela vai secar com o secador, ela mesma. E depois, quando eu tiver colocado nos dois olhos, a gente volta aqui pra vocês verem o resultado. Duas horas depois... Os dentes aqui que estão em volta do olho já estão secos. Aí, o que que a gente vai aplicar agora? A gente vai vir com uma camada de cola aqui por cima dos dentes, em volta do olho. E vai vir colocando camadas de papel higiênico. Vocês podem colocar de duas a três camadas. Só pra fixar mesmo os dentes. Vocês colocam cola, papel, cola, papel, cola, papel. E depois vem com o secador e seca. Eu vou fazer aqui nos dois olhos dela, pra vocês verem como vai ficar. E assim que tiver seca, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Voltei aqui com a maquiagem já. Seca. Nossa, que trabalhão pra fazer isso daqui, tá? Já tá seca. Toda seca. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai igualar a maquiagem com o tom de pele dela. Tá bom? Aí, vocês vai e pode... Seca com o secador? A gente fala seca com o secador, gente, porque... Seca mais rápido, né? É, Hugo, se você quiser secar natural... É, mas se vocês tiverem a paciência de esperar secar natural... Pode esperar. É. Agora eu vou pintar. Passar a base aqui na pele dela, pra cobrir o papel que a gente colocou no rosto dela. Aí, assim que eu cobri os dois lados, eu volto pra gente poder finalizar essa maquiagem junto com vocês, tá? Gente, voltei com a make da Laiane, tá? Ó, ficou desse jeito que ela tá com o olho aberto. Fecha o olho pra vocês verem. Ó lá, ó. Tá vendo? Dá um efeito de profundidade. Agora a gente vai vir com sangue falso e vai despejar aqui pra escorrer, tá? Ela aí, eu coloquei um pano nela pra não manchar a roupa dela, coitada, porque ninguém é obrigado. Tá? A gente vai botar pra escorrer mesmo, ó. Pode levantar a cabeça, ficar reto com a cabeça. Deixa eu botar aqui, um pouquinho de sangue aqui. Vamos pôr um pouquinho do lado de cá, pra escorrer do lado de cá também. Legal aqui, gente, que é onde vocês acharem ideal pra escorrer, pode colocar pra escorrer. O negócio tem que escorrer mesmo. Aí, gente, o que a gente vai fazer agora? Já voltamos pra escorrer, ó, como ficou desse jeito. A gente vai vir com o pincel, tem um pouquinho de sangue aqui dentro da tampinha, tá? Vocês vão dar umas batidas nele aqui pra sujar os dentes mesmo, tá? Ó, aqui, ó, nos lugares que ficou vago. Vai passando, joga pra cima, ó. Pra dar um efeito bem macabro na maquiagem, tá? Nesses buraquinhos aqui, ó, que ficou faltando. Tá? Bastante sangue. O negócio tem que ser sangrento. Ó. Bem. Se vocês acharam que tá com pouco, passa mais um pouquinho, tá? Vou passar mais tinta preta dentro do olho dela. Pra escurecer mais, pra dar um efeito mais profundo de maquiagem, tá? Já, já eu volto pra vocês com o close final, tá? Tem mais vídeo aqui no canal de... Especial de Halloween. Fiquem no aguardo. Fiquem no aguardo.